Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus para você, para sua família. Elevamos nossa prece a Deus, intercessão de nossa querida mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe do Filho de Deus, rogai, rogai por nós. Minha saudação fraterna a todos vocês. As bênçãos e graças de Deus para você que está em casa, iniciando suas atividades com sua família, seus familiares. Rezamos por todos, talvez alguém um pouco enfermo, doente ou até no hospital. Rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marcineiros. Rezamos por vocês, médicos, onde quer que estejam. Que Deus abençoe os médicos que trabalham nos hospitais, padres, seminaristas, as bênçãos e graças de Deus. E nós nos voltamos para o Pai, esse Pai que nos ama e dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, Serra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, Tão bom e alegre Que todos, quando o teu ser chegarem a mim, sintam O teu amor, o teu perdão, A tua presença. E recorremos a nossa querida mãe. A mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus. Jesus nos laveu como nossa mãe. Aos teus pés nos colocamos, mãe, Para agradecer-te, suplicar-te. Olha com bondade, mãe, Os que sofrem, onde quer que estejam. Rezamos por todos. Os que passam por dificuldades Econômicas, de relacionamento, Sobretudo na família, Sentem seus corações. Angústia, decepção. Mãe, Mãe, Tu que trazes o menino Jesus em teus braços, Intercede por mim, Por aqueles pelos quais eu rezo. E rezo por você, Por sua família. E nós unidos dizemos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida, Unida os rogos aos nossos, E assim possamos sentir Jesus Nos abraçando, Nos acolhendo, Junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis, Sentia essa presença carinhosa, Amorosa, De Jesus. E lá, Diante da cruz, Temos a réplica aqui, De São Damião, Ele dizia, Grande e magnífico Deus, Meu Senhor Jesus Cristo, Iluminai o meu espírito, Dissipai as trevas da minha alma, Dai-me uma fé íntegra, Uma esperança firme, E uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, Que eu vos conheça muito, Para poder agir sempre, Segundo os vossos ensinamentos, E de acordo com a vossa santíssima vontade. E São Francisco, Colocava-se confiantemente, Nas mãos de Jesus, Dizendo, Meu Deus, E meu tudo. São Padre Pio, Franciscano, Ao longo do dia, Dizia, Senhor, Vós sois minha luz, Sem vós, Estou nas trevas. E terminava a oração, Como franciscano, Também Santo Antônio, São Frei Galvão, Dizendo, Meu Deus, E meu tudo. Entregamos-nos, Nas mãos amorosas, Carinhosas, De Jesus. E hoje pedimos, De modo todo especial, Por todos os padres, São João Maria Vianney, Que ele interceda por nós, Interceda pela igreja, Interceda por todos os padres, Todos os que se dedicam, Aos seus irmãos e irmãs. E por isso, Nós confiamos, Totalmente em Jesus, E dizemos e colocamos, Sob a sua proteção, Nossa família, Nosso trabalho, Todos os que moram, Convivem e trabalham, Conosco o Senhor. Senhor Jesus, Protegei-nos dos assaltos, Incêndios, Sequestros, Livrai-nos, De todo tipo de violência, Da calúnia, Da difamação, Senhor Jesus, Afastai para longe de nós, As pragas, A pandemia, Todos os males físicos, Psíquicos e espirituais. Confiamos a vós, Senhor Jesus, Nossa família, Nosso trabalho, Todos os que estão enfermos, Amigos conhecidos, Todos aqueles que estão desconhecidos, Nesses nossos hospitais, Rezamos por todos, Todos, Por todos eles, Senhor, E pedimos a vossa benção, Senhor Jesus, Vós que quisesse nascer e crescer numa família, Experimentando as alegrias, As dificuldades que cercam a nossa vida, Nós vos pedimos por esta família, Fale o sobrenome de sua família, Rezamos por você, Por sua família, Protegeia, Senhor, Qual o sobrenome de sua família, Minha família, Figueiredo Braga, Negri, Do Dom José, Rossi, Do Padre Marcelo, Gomes, Do Gerardo, Senhor Jesus, Protegeia, Guardaria, Acompanhai os passos de seus membros, Com este vosso olhar, De ternura, De perdão, De misericórdia, Conduzi-os pelos caminhos do amor, E da fé, E abri para eles, Senhor, As portas da prosperidade, E emprego aos desempregados, E aos que trabalham necessário para si, E para os seus, Por isso, Senhor Jesus, Sobre nós, Nossa família, Sobre você, Sua família, A benção, O Senhor vos abençoe, Vos guarde, Não esqueça dos remédios, Coloque-os diante de você, O Senhor vos abençoe, Vos guarde, O Senhor volva seu rosto para vós, E vos dê a paz, O Senhor volte a sua face, E tenha misericórdia de vós, O Senhor vos abençoe, Com todas as bençãos, Celestes e terrestres, O Pai, O Filho, E o Espírito Santo, Amém. E nós dizemos, Obrigado, Senhor Jesus, Meu Senhor e meu Deus, Meu Deus e meu tudo, Ele derramando bênçãos e graças, Na nossa vida, Na sua vida, Na sua família, Que Deus abençoe, E proteja, E nós dizemos, Senhor Jesus, Permanecei conosco, E que a luz da vossa face misericordiosa, Resplandeça sobre nós, Nossa família, Ao longo deste dia, Paz e bem, E até amanhã, Nesse mesmo horário, Às 11h30, Invocamos o Espírito Santo, Pedindo, Força, Paz e esperança, Que Deus abençoe a você, Deus esteja sempre presente na sua vida, Na sua família, Paz e bem.